Então se tu queres ficar em cima ro de Alliance Porque as tuas palavras por isso como é o que é o que é sarro por isso como numbered, por isso como é o que é diferente aoberar. Triste todo é capability e toda é a barra Outra linha O que é isso que duende Antag sou tronaca do Roya O que é isso? Sim, mas às vezes não é tão fácil assim, às vezes é difícil e este lugar é apertado, é pesado e nós sentimos aqui um sufoco Hum, uma sensação da pieta! 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 O que é isso? Eu vim de Portugal, fiz uma viagem com o Branco. Portugal é uma tela fantástica e é uma coisa estranha. Eu ouvi-te falar em japonês e a língua portuguesa é uma língua cheia de solidariedades que traz a presença do mar, a presenciar a imagem do homem, do homem destemido, do homem que anda à vida e eu aqui estou a apresentar esse livro. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.